Em março de 2013, quando estava com 30 anos de idade, a britânica Joanne Denary começou uma onda de crimes que deixou a Inglaterra totalmente aterrorizada. Seus atos fizeram ela ser conhecida como a serial killer mais famosa da história da Inglaterra. Do nada, tem um motivo aparente, ela se tornou uma pessoa sádica, egoísta e uma assassina fria e calculista. Mas vamos nos aprofundar mais na história de Joanne Denary. Para vocês entenderem melhor esse caso, nascida em agosto de 1982, o pai de Joanne era segurança e sua mãe trabalhava como gerente de loja. Joanne já disse que sofreu abusos quando criança, mas nem a justiça e nem sua família confirmaram esse fato. Sua infância, aparentemente, foi completamente normal. Ela dividiu um belisco com sua irmã Maria, que era apenas dois anos mais nova. As duas irmãs eram muito amigas. Elas brincavam juntas e chegaram a desenvolver uma linguagem que só as duas conheciam. Joanne adorava brincar com bonecas e, à medida que foi se tornando uma mulher, passou a amar maquiagens, penteados e roupas da moda. Alguns amigos da família já contaram que os pais de Joanne foram protetores e rígidos na criação das garotas, mas nunca autoritários. E, aparentemente, tendo uma excelente criação e uma família bem estruturada, todos achavam que um dia Joanne entraria para a universidade. E teria uma carreira de sucesso, na verdade. Seus pais esperavam que ela fizesse faculdade e se tornasse advogada. Ela chegou a entrar para o time de hockey da escola, mas as coisas começaram a dar errado na adolescência da garota. Ela começou a matar aulas e a se relacionar com meninos mais velhos. Quando ela tinha cerca de 15 anos, ela se apaixonou por um homem que era 5 anos mais velho que ela e fugiu com ele. Sua família ficou desesperada. O casal acabou sendo encontrado vivendo em um terreno baldio, perto da casa da família. E, apesar dos pesares, houve uma reconciliação entre Joanne e seus pais. Mas, infelizmente, Joanne estava envolvida com o uso de drogas e álcool. Cerca de um ano depois, quando tinha 16 anos, Joanne se afastou de vez da família, procurando seus pais só quando estava passando por alguma necessidade ou precisava de dinheiro. Ela voltou a viver com John Trinor, o homem com quem ela tinha fugido pela primeira vez. Com John, Joanne teve dois filhos ainda na adolescência. Bom, ela se afastou permanentemente de seus pais após o nascimento do seu primeiro filho, quando disse a eles que teriam de pagar para ver o neto. Já o relacionamento com John era um tanto conturbado. Ela frequentemente o traía tanto com homens quanto com mulheres. Em alguns casos, ela desaparecia por vários dias, às vezes semanas, e depois voltava pedindo perdão para John. Em certo momento, o casal se mudou de cidade para tentar um novo começo. E foi quando Joanne começou a abusar ainda mais da bebida. Ela trabalhava em fazendas da região. E, em muitas ocasiões, era paga com álcool em vez de dinheiro. O corpo de Joanne tinha ficado tampado por cicatrizes de cortes que ela fazia em si mesma, com lâminas de barbear. Enquanto a vida de Joanne se deteriorava, Maria, lembra? A sua irmã tinha entrado para o exército e estava servindo com as tropas britânicas no Afeganistão. Quando voltou para casa, Maria até tentou procurar Joanne para oferecer ajuda, mas... Ela tinha deixado claro que não queria nada com a família. Com o passar do tempo, os ataques violentos de raiva só pioravam. Joanne brigava e agredia John quando estava bêbada. Em certo momento, ela começou a andar com uma adaga em uma de suas botas. E dizia para todos que estava com vontade de matar alguém. Com medo do que pudesse acontecer. Em 2009, John pegou seus dois filhos e foi-se embora. Nessa época, ela começou a roubar e a se prostituir para conseguir dinheiro para usar drogas e comprar bebidas. Após ser presa e cumprir a pena por um dos roubos, Joanne, ainda com 29 anos, foi internada em um hospital para tratamento psiquiátrico. Quando foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo e transtorno antissocial. Ela também contou ao psiquiatra que era sadomasoquista. Que é quando uma pessoa sente excitação sexual por meio de atos que envolve a imposição de dor. Humilhação ou escravidão. No caso de Joanne, ela gostava de sentir e causar dor nas pessoas. Talvez isso explique as inúmeras cicatrizes pelo seu corpo. Depois de sair do hospital, Joanne ligou para um pequeno agente imobiliário da cidade de Peterborough. Onde encontrou um quarto para morar. O coproprietário desse homem, Kevin Lee, arrumou um trabalho para Joanne, em que ela ajudava a despejar os inquilinos endividados. O que lhe deu acesso a várias casas locais? Bom, o seu primeiro assassinato aconteceu em uma dessas casas. Joanne conheceu o operário polonês Lukasz Slavozewski, do centro da cidade. No dia 19 de março de 2013, Joanne mandou uma mensagem e pediu para que ele fosse a uma das casas. Quando chegou, ela o esfaqueou logo após ele entrar pela porta da frente, cravando um canivete em seu coração. Cerca de dez dias depois, Joanne matou novamente. Ela esfaqueou seu chefe e proprietário, Kevin Lee, da mesma casa. O homem de 48 anos estava tendo um caso com Joanne. Fato que ele revelou para uma amiga. Neste mesmo dia, Joanne ainda cometeu mais um assassinato, que aconteceu na casa que ela dividia com sua terceira vítima. Pela ocasião, ela matou John Chapman, um ex-soldado da marinha de 56 anos. Ela o esfaqueou seis vezes após cometer o terceiro assassinato. Joanne ligou para um homem chamado Gary Strash Richards, que ela tinha conhecido enquanto tratava de negócios com Kevin Lee. Ela contou o que havia ocorrido. E nem Gary e nem Leslie Leighton, que morava na casa com Joanne, foram até a polícia dizer o que tinha acontecido. Na verdade, Leighton mentiu para a polícia e Gary ajudou Joanne a se livrar dos corpos em uma vala local. Enquanto Gary ajudava Joanne a se esconder, ela disse a ele que gostaria de matar novamente. Na cidade de Hervor, enquanto andava de carro, Gary parou o carro duas vezes para que Joanne pudesse esfaquear dois homens que caminhavam pela rua. Um deles era Robin Bereza, de 64 anos, e outro John Rogers, de 56 anos. Felizmente, ambos os homens sobreviveram aos ataques. Dias depois, Joanne e Gary foram presos. Gary foi acusado de ajudar Joanne nas duas tentativas de assassinato. Enquanto Leslie Leighton foi considerado culpado por ter atrapalhado a investigação da polícia. A própria Joanne foi condenada à prisão perpétua pelo triplo assassinato e pelas outras duas tentativas de homicídio. Ela é uma das duas únicas mulheres vivas no Reino Unido que morrerão na prisão. A outra é Rose West. Caso que nós já contamos para vocês aqui. O juiz disse a Joanne que ela tinha um desejo sádico por sangue. Se os assassinatos não eram prova suficiente disso, o que ela disse posteriormente para um psicólogo da prisão definitivamente comprovava este fato. Olha o que ela disse. Eu matei para ver como me sentiria, para ver se estava tão fria quanto pensava que estava. Então, ficou mais forte e eu tomei gosto por isso. Há alguns anos, John Trino, o ex-marido de Joanne, que fugiu com suas filhas, disse que a filha mais velha estava com medo de se tornar uma assassina fria como a mãe. Ele disse que teve que explicar para ela que isso não era algo que alguém herdasse da mãe. Em certo momento, a garota chegou a pensar em tirar a própria vida com medo que pudesse ficar igual à sua mãe. Principalmente pelo fato de que saber dos crimes que Joanne tinha cometido afetou diretamente sua saúde mental. Bom, felizmente hoje, a mais temida serial killer do Reino Unido está presa. Mas as marcas e as consequências dos seus atos continuam aí assombrando as pessoas. É, por hoje é isso. Até o próximo caso. Um grande abraço. Um grande abraço.